O Tirofá de Careta é uma coisa muito especial, é magia, genuinidade, energia, diabrura, este demónio que está dentro de uma pessoa, que nós podemos libertar sem qualquer pudor. Ora bem, eu estou aqui, vou dançar, vai para 32 anos, sou careta há 28 ou 29 anos. Não tem explicação isso, vírus.